José Maria Costa foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Viena do Castelo no passado dia 1 de outubro. O presidente tomou posse para os anos de 2017 a 2021, na passada sexta-feira, numa cerimónia que decorreu no Teatro Municipal Sade Miranda. Vamos sempre com muita humildade, mas também com confiança naquilo que foi o nosso trabalho. Felizmente os vienenses souberam reconhecer aquilo que foi o trabalho desta equipa durante oito anos e vimos reforçada a nossa composição, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. E aquilo que eu disse aqui é que estamos disponíveis para continuar a trabalhar com novos desafios, com novas abordagens, mas acima de tudo com um elevado sentido de serviço público. Vamos continuar a trabalhar com os vienenses, com todos os vienenses, para que possamos concretizar aquilo que são os sonhos de cada um de nós, que no fundo representam o nosso sonho coletivo. Flora Silva é a nova presidente da Assembleia Municipal e garante que este será um órgão que irá fomentar a democracia. O trabalho da equipa, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, foi, como era de esperar, reconhecido pelos vienenses, que votaram, de facto, significativamente neste projeto, porque é um projeto que ganhou credibilidade ao longo de sete mandatos e o engenheiro José Maria Costa e a sua equipa têm, de facto, sido exemplares num modelo de gestão, como eu há pouco referi, de grande proximidade aos cidadãos, de diálogo permanente, de envolvência empática, de projetos consensualizados. Este é o terceiro mandato do socialista José Maria Costa na Câmara Municipal de Viena do Castelo.